Olá, pessoas! Como vocês estão? Hoje eu estou aqui com a minha cunhada Júlia, nutricionista. Olá! E ela vai fazer uma receita hoje bem diferente. Vocês lembram daquela receita que a gente fez? A gente não, ela fez, né? Do bolinho saudável pra criança? Então, essa receita vai ser basicamente a mesma coisa. E a Júlia vai contar pra vocês, porque é muito simples, muito fácil e rápido de fazer. Bom, quem não gosta de bolo, né? E nessa versão a gente vai utilizar poucos ingredientes, todos os ingredientes saudáveis, simples em fibra, que a gente vai usar aqui a aveia, duas bananas, óleo, canela, ovo e o fermento em pó. Então vamos lá fazer a receita? Vamos! Sempre importante colocar primeiro no liquidificador os ingredientes úmidos e depois os ingredientes secos. E só por último que a gente vai colocar o fermento. E só por último que a gente vai colocar o fermento. Pronto! A Júlia já fez todo o procedimento aqui, já fez tudo certinho, já colocamos no forno. Vai ficar 25 minutos e ela vai contar pra vocês também uma outra opção que dá pra estar fazendo com ele. Vamos lá! Então, é importante frisar que é sempre bom utilizar a banana nanica. Quanto mais madura ela tiver, melhor, porque ela vai estar mais doce, a concentração da açúcar e da fruta, que é a frutose, vai estar maior na banana. E o bolo vai ficar mais doce ainda. É um bolo que não utiliza açúcar, então... Ótimo! Se pro seu paladar só o doce da banana não é o suficiente, você pode acrescentar meia xícara de uva passa. E é só misturar no liquidificador junto e bater, sem interferência alguma na receita. Pronto! Então não tem problema nenhum se você quiser dar pro seu filho e não optar pelo açúcar até os dois anos, ou até mais, tem mãe que acaba passando, né? Deixando o açúcar de lado. Então, assim, essa é a próxima opção pra você estar inserindo na alimentação, no lojinho da tarde do seu filho. Não vai ter problema nenhum. E viu, dá pra usar, substituir o ovo por alguma outra coisa pra quem é vegano ou não? Sim, dá pra substituir o ovo pela chia deixada de molho. Vou pedir pra banana deixar aqui embaixo a quantidade certinha de substituição por um ovo. Mas se não me falha a memória, uma colher de sopa de chia deixada em água pra substituir cada ovo. E é bom que aumenta a quantidade de fibra no bolo também. Porque a chia é super nutritiva, super bacana, um alimento super legal pra gente acrescentar no nosso dia a dia também. Pronto! Esse é o nosso bolo, ele ficou baixinho assim, porque a gente fez meio recém. A Ju vai explicar melhor pra vocês. É, nós utilizamos meio receita, mas se vocês quiserem fazer um bolo mais alto, um bolo maior, é só dobrar a quantidade de ingredientes. De dois ovos pra quatro, de duas bananas pra quatro e assim sucessivamente. Eu vou deixar no blog, tá? A receita completa. Então, eu vou deixar lá no blog a receita e eu vou deixar também aqui na descrição. Aí quem quiser tá vendo melhor, pra tá acompanhando e tá fazendo, é só clicar no link que vai tá na descrição. É aqui. Esse é o bolo. Ele ficou bem douradinho, bem coradinho. Nós, de 25 minutos, nós deixamos 35 minutos pra ele ficar mais dourado. Isso varia conforme o seu forno, conforme a temperatura que você colocou, mas nós pré-aquecemos em 180 graus e mantivemos essa temperatura. Bom, vamos experimentar. Ah, o Bento vai comer também, tá? Nosso degustador oficial. É, é que ele tá na escola agora, então quando ele chegar, ele experimenta, ele fala o que ele achou ou não. Ó, ele fica bem fofinho e tá quente ainda. Aprovado? Hum, muito aprovado. Bento, tá gostoso? É! Muito gostoso? Muito! E quando tá gostoso, o que a gente faz? Eu! Bento, quando tá gostoso, como a gente faz? Eu! Não, é... Hum! Fiz colhinha. Hum! Hum! Tá muito gostoso? Muito! Já é o seu terceiro pedaço? Meu Deus! Delícia! Bento, o bolo está aprovado? É! Muito aprovado? Muito! Então manda um beijo pro pessoal. Aqui, ó, pro vídeo. Tchau! Tchau! Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, gente! Tchau! Pronto! Aê! Aê! Tchau, tchau! Tchau, tchau!